E aí galera, a festa só está começando diretamente da Praça de Alimentação do SBT Olha quem chegou, bem-vindo farmácia Sidney Oliveira É festa, olha lá o budão doce, tudo isso aqui é a inauguração dessa que é a rede Sidney Oliveira de farmácias Muito obrigado viu Sidney, parabéns, seja bem-vindo aqui no SBT Sidney sempre sendo um cara bacana, um cara legal, um cara que está em todo o Brasil E agora aqui na Praça de Alimentação do SBT Vamos entrar? Vamos conhecer a farmácia Sidney? Vou conhecer a farmácia Sidney Oliveira É só festa, está inaugurando hoje aqui na Praça de Alimentação do SBT a farmácia Sidney Oliveira Mais uma rede ultra-farma presente E agora vamos fazer o nosso servidor lá, pessoal, tudo bem? Como é que está sendo? Estão felizes? Estão felizes? Olha lá, mostra só as atendentes Aqui, a rede de Sidney Oliveira presente aqui no SBT na Praça de Alimentação Hoje em inauguração Bem-vindo Sidney, bem-vindo a todos da ultra-farma, valeu? Obrigado por assistir! Tchau! Tchau! Obrigado.